Eu, Alan, te recebo Soraya, por minha esposa, te prometo que vou ser fiel, vou te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Soraya, te recebo, Alan, por meu esposo e te prometo que vou ser fiel, vou te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Soraya, te recebo, Alan, por minha esposa, te recebo, Alan, por minha esposa, Música Soraya, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do pai e do filho. E do Espírito Santo. Amém. Música Do filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música